Música Ligou pro patrão, deixou o véio na mão e foi pra rua esparecer Buscar uma solução pros problemas que ela tinha Deu um giro na cidade quando decidiu me ver Bateu no meu portão, com lágrimas no rosto Fazer que eu sinto gosto quando eu lembro dela assim Me abraço apertado, num gesto desesperado Saudade mútua, ela se entregou pra mim e disse que não tá bem Fez meu olho brilhar, dizendo que tá foda em casa e que os problemas tão demais Capaz de se jogar num mundão, sem noção nenhuma do que penso ou faz Eu disse então, meu bem, cê sabe que eu sempre te quis Que bom que veio me procurar, se quiser desabafar, fica à vontade Mas toda essa vontade eu nem vou te deixar falar Mulher, cê sabe o que eu vou te dizer Seus problemas a gente tem que resolver Mas deixa pra amanhã, deixa pra amanhã Porque hoje eu vou te fazer Mulher, cê sabe o que eu vou te dizer Seus problemas a gente tem que resolver Mas deixa pra amanhã, deixa pra amanhã Porque hoje eu vou te fazer mulher